Cara, aconteceu uma coisa muito estranha aqui no meu mundo do Minecraft. Eu tava dando uma volta aqui no mundo e eu avistei uma coisa gigante aqui fora. Olha isso, vocês tão vendo? Tem um monstro gigante aqui. E cara, parece muito o Siren Head. Olha isso. Tem até... Ah, cara, isso daqui é um Siren Head gigante. É uma construção de Siren Head gigante. E cara, eu não sei o que tem lá e eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer se a gente chegar lá perto. Eu quero muito ver o que tem lá e tentar, sei lá, entrar dentro desse Siren Head. Só que antes, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E agora que vocês já fizeram isso, vamos lá explorar esse mundo e saber o que tá acontecendo aqui, cara. Será que esse Siren Head é de verdade? Será que é só uma construção? Eu não sei. E cara, eu tenho alguns itens aqui, ó. Eu tenho uma armadura, tenho uma espada, tenho armas aqui e eu tô preparado pra qualquer coisa que acontecer. Eu acho, né? Eu vou colocar essa armadura aqui. É uma armadura de Obsidian. Olha como que ela fica. Cara, é muito legal. Uma armadura de Obsidian. É uma armadura muito forte. Então, a gente tá bem preparado. Eu tenho uma arminha também aqui, ó. Então, a gente tá bem preparado pra qualquer coisa. Então, vamos lá ver o que tá acontecendo, cara. Eu tô com muito medo. Vamos ver, vamos ver. Tá. Por enquanto, é só a construção que eu tô vendo, cara. Não tô vendo mais nada de... Uou! Uou, uou, uou! Tem um monte de Siren Head aqui, cara. Olha isso. Nossa! Tá aparecendo... Caramba, cada vez aparece mais. Tem um monte de Siren Head. É mesmo uma construção de Siren Head, cara. Olha isso. É um Siren Head gigante construído aqui. Será que isso aqui é tipo um templo de Siren Head, cara? Pera. Deixa eu chegar perto aqui. Será que eles atacam? Opa. Ele virou. Ai! 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 Caraca, ele é gigante! Sai daqui! Siren Head, malvado! Sai! Sai daqui! Pronto. Tá, derrotamos um. Caramba! Vocês viram isso? Não, não, não. Não vai ficar barato, não. Não vai ficar barato, não. Caraca, toma essa. Vem cá! Vem cá! Toma essa! Toma essa! Sai! Caramba! Caramba! Ele é malvado demais. Nossa, ele é muito grande! Cara, eles estão muito bravos. Eles estão muito bravos. Eles estão defendendo alguma coisa lá dentro, cara. Com certeza. Deve ter... Cara! Nossa, consegui! Cara, ainda bem que... Olha isso! Agora que eu vi a nossa armadura de Obsidian. Dá duas barras de Corações. Olha aqui! A gente tem duas barras de Corações. Então a gente tem praticamente duas vidas, cara. Vamos atacar isso daqui. Toma essa! Toma essa! Ah, sai na Inverde, malvado! Ih, acabou as balas. Acabou as balas. A gente vai ter que ir na espada. Vamos lá! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Pronto! Derrotamos um na espada. Vamos carregar esse negócio aqui. Cara, eu quero muito saber o que tem dentro desse Siren Head. Mas não tem... Caraca! O único lugar que dá pra gente entrar é pela boca, cara. Como que a gente vai chegar lá em cima? Eu não faço a mínima ideia. O que é isso? Pera! Que? Cara, por que que o meu Sofacóptero tá bem aqui? Por que que o meu Sofacóptero tá aqui? Cara, esse daqui é o meu Sofacóptero, mas... Ele fica em casa, ele não fica aqui. Será que alguém pegou ele? Ou... Será que alguém tentou entrar também ali? Caraca! Se isso acontecer... Caramba, caramba, caramba. Vamos tentar, então, subir até a cabeça desse Siren Head. E ver se tem alguém preso lá dentro, cara. Pode ter algum amigo nosso preso aqui. Porque esse Sofacóptero fica na minha casa. Então, provavelmente, alguém que me conhece usou ele pra entrar dentro desse Siren Head. Beleza, tamo aqui na boca do Siren Head. E agora a gente vai entrar dentro do Siren Head gigante, a construção. Ó, tem uma escada aqui. Então, é feito pra descer. Cara, vamos descer aos poucos aqui, devagar. Porque a gente tá entrando em um lugar. Opa! Que? Uou! Tem um Lucky Blocks aqui dentro. Que legal! Cara! Ai! Ai, eu caí! Tem mais Lucky Blocks aqui embaixo. Caraca! Então, eram essas Lucky Blocks que os Siren Head estavam escondendo. Caraca! Mas por que será? Caraca, será que a gente quebra essas Lucky Blocks? Eu tô com medo, mas não sei, não sei, não sei. Ai, ai, ai. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Vamos quebrar essas Lucky Blocks aqui, ó. Vamos começar pelas Lucky Blocks de baixo. Não, não, não. Vai ter que ser de cima. Vamos começar pelas Lucky Blocks de cima, vai. Beleza, quebrei aqui. Por enquanto. Não veio nada, saiu ensopado. Opa! Uma armadura de ferro. Ah, mas eu já tenho armadura. Aqui não tem nada. Vem... Vem um lápis azul ali. Tá, cara. Não tá vindo nada de azar. Ah, não! Olha o Bob! Sai daqui, Bob! Sai daqui, Bob! Não, 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 não. Caraca! Sai! 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 Não, 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 não. Cara, o Bob é muito forte. O Bob é muito forte. Esse zumbi é o zumbi mais forte que eu já vi no Minecraft. A minha vida tá muito baixa. Ai, caramba, caramba, caramba. Vamos comer aqui. Come, 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 come. E agora atira no Bob. A minha espada! Não cai, Bob. Não cai aqui, Bob. Cara, a minha espada quase caiu na lava. Tá, vamos tentar derrotar o Bob aqui. Cara, mas esse Bob é muito forte. Ele é muito forte. Caraca. E agora? O que a gente faz? Vamos quebrar os luck blocks aqui. Ai, eu esqueci que cai tudo na lava. Caramba, eu esqueci desse fato. Desse fator aqui. Tudo cai na lava. Mas pera. Não, o cachorro vai cair na lava. Já sei. Os cachorros estão aqui. Ai, 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 ai. Ai, ufa. Água. Tá, já sei. Os cachorros estão aqui. Vamos tentar. Levanta, levanta, levanta o doguinho. Levanta o doguinho. Ele tá preso? Ah! Não! Ai, 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 que perigo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cachorro. Não dava pra levantar ele. Ele tava bugado. Ele tava preso. Tá, a gente tem um zumbi. Um zumbi não. Um cachorro, pelo menos. Vamos tentar derrubar o Bob lá embaixo. Vai lá, Bob. Sai. Uou! Derrotamos o Bob. E pegamos todos os itens dele. Que legal. A gente conseguiu derrotar o Bob. Ainda bem. Só achei que a gente não ia... Nossa! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Um villager. Tá, é madura de diamante. Tá, beleza, beleza, cara. Quebramos aqui essas lucky blocks. Agora tem essas. Caraca! Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Vamos quebrar tudo rápido aqui, então. Vai. Quebra tudo rápido. Quebra tudo rápido. Vamos abrir... Esse, Bob. O que tem aqui? Ah, não tem nada. Só madeira. Vamos guardar, então, essas coisas aqui, ó. Que eu não vou usar. Cara! Vamos juntar essas madeiras pra dar espaço. Essa aqui a gente não vai usar. Essa aqui a gente vai. Essa aqui não. Essa aqui não. Cara, e o resto a gente queima aqui na lava. Vamos jogar tudo que a gente não vai usar na lava. Vamos jogar tudo que a gente não vai usar. Isso, pronto. Vamos ver o que tem... Caraca! Se vier TNT, a gente tá... Uou! Não veio TNT, mas... Veio muitos minérios aqui. A gente tá destruindo tudo. O Siren Head gigante, cara. Que louco. Vamos ver aqui se a gente consegue quebrar mais lucky blocks. Tem só mais essas aqui. Então vamos lá quebrar as que faltam. São só mais essas. Ih, cara. Tem leite aqui pra tomar. Eu preciso de leite. Eu preciso de leite. Ai, preciso de leite. Preciso de leite. Vamos tomar aqui o leite. Pronto. Olha quantos zumbis! Será que é zumbis? Toma essa! Derrota esses zumbis! Será que é zumbi? Será que é zumbi? Pronto. Cara, agora a gente ganhou um lobo aqui pra ajudar na nossa aventura, cara. Que legal. Vamos lá, vamos lá, lobo. Vem cá, vem cá. Cara, olha quantos zumbis e monstros aqui embaixo! Ui, explodiu! Caraca! Olha isso! O que tá acontecendo? Ai, caramba, 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 caramba. Olha isso! Caraca! Nossa, eu não tô acreditando. Tem muito monstro aqui. E o Siren Head também tá aqui! Caramba, toma essa! Sai daqui, Siren Head! Sai daqui, Siren Head! Vamos lá, vamos carregar agora. E, cara, só falta esses zumbis aqui pra gente derrotar. Então, vamos lá, vamos derrotar esses zumbis agora. Ah, sai daqui, zumbi! Boa, 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 boa! Derrota tudo, derrota todos esses monstros. E, cara, que aventura maluca, cara! Que louco! Um Siren Head gigante e um monte de zumbi, cara! Vamos lá, vamos lá! Derrota todos esses zumbis! Cara, eu preciso comer pra recuperar nossa vida. Preciso comer aqui. Ah, vem cá, zumbi! Toma essa! Toma essa! Boa! Cara, que essa espada é muito boa. Mas, galerinha, eu acho que a nossa aventura ficando por aqui e a gente conseguiu derrotar a maioria aqui do Siren Head. Caramba, não! Creeper! Cara, que que é isso? Ai! Monstros! Sai daqui! Sai daqui! Nossa! Tem muito monstro ainda aqui! Pronto! Caramba, conseguimos derrotar todos eles. Cara, a gente tá de noite, né? O ruim tá de noite. Ai! 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 O Enderman vai me matar! Caraca, eu vou morrer pro Enderman. Cara, tem muito monstro aqui. Ai, 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 ai! Batata, batata! Vamos comer! Ai, o Enderman me matou! Caraca, o Enderman é muito forte. Mas, galerinha, eu acho que a nossa aventura ficando por aqui. Ai, monstro! Sai, 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 sai! Nossa, foi até o porquinho. Até o porquinho foi. Cara, as nossas balas estão acabando já. Caramba! Mas, eu acho que a nossa aventura ficando por aqui, então... Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificações. E, cara, comenta aí embaixo que você assistiu essa aventura, porque eu curti pra caramba, cara. Que louco! Um monte de monstros de Siren Head. A gente, caraca, conseguiu entrar dentro do Siren Head gigante e quebrar as Luke Blocks. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura. Até a próxima e tchau!